Olá, boa tarde. Passando por aqui, Simão, para convidar você, consumidor do Cariri, você que visita a Chapada Nacional do Arariu, vem até aqui no Mercatio de Ciano. Lanchonete, mercadinho e tudo mais do Ciano. Ele que com certeza está com nós, patrocinando aí o mês de agosto, no quadro, os ouvintes premiados do mês de agosto da Rádio de Sala de Timão, nosso programa, como todo mundo sabe, das 14h às 17h, de segunda a sexta, estamos com uma premiação de Pix de R$ 50,00, são 5 ouvintes sorteados, contemplados com R$ 50,00. E aqui no patrocínio, Mercantio de Luciano e Lanchonete da Adriana. Ali é a Lanchonete, que o Mercantio de Luciano, vamos mostrar aqui poucos produtos, e os preços para vocês, está certo? Aqui agora no Mercantio de Luciano, você encontra também aqui verduras, frutas e verduras e legumes, que a venda se são, você vai encontrar aqui do Andicão, além de você encontrar cereais normal, agora você vai encontrar frutas e verduras e legumes aqui com o Cissão. Tudo isso aqui no Mercantio de Luciano, certo? 4 frutas em geral, aqui na Baixa do Maracujá, Mercantio, Lanchonete aqui da Adriana, né? Como já tem aqui, com certeza, onde vende almoço e lanche e tudo mais. Está aí, aqui também você encontra uma diversidade de cereais aqui no Mercantio de Luciano. Na Baixa do Maracujá, Chapada Nacional do Arari, Distrito de Santa Fé, Cláudio de Ceará. Mercantio de Luciano, patrocinador, né? Aqui do quadro do mês de agosto. Temos promoção aqui, cerveja, temos refrigerantes em geral. Mercantio de Luciano, Baixa do Maracujá. Patrocinando aí o ouvinte premiado do mês de agosto. Quem pensou em fazer compra, doando de casa, vem pra cá. Mercantio de Luciano.